O encontro de chanceleres do G7, grupo formado pelos sete países mais industrializados e desenvolvidos do mundo, ocorreu em Libek, no norte da Alemanha. Perto do local da reunião, manifestantes se reuniram para protestar. Os ministros das Relações Exteriores discutiram a escalada da tensão na Ucrânia. Pelo menos seis soldados ucranianos morreram e 12 ficaram feridos nas últimas 24 horas no leste separatista da Ucrânia. Outro tema da reunião foi a retomada das negociações com o Irã pelas potências ocidentais no dia 21 de abril. A Nação do Oriente Médio afirmou nesta terça-feira que está disposta a dar passos irreversíveis sobre o programa nuclear se as sanções forem suspensas. Estados Unidos, França, Reino Unido e Alemanha, que integram o G7, participam das negociações com o Irã.